Vamos ao vivo para mais uma live, um podcast aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas tem coisas novas aqui relacionadas a assuntos desse universo de banco de dados. Zóra, eu estou aqui com o Ricardo Lirio mais uma vez, tudo bom, Ricardo? Fala, Guilherme, tudo bem, tudo bem, gente? Prazer estar indo. Prazer é todo meu, cara. Vamos lá, meu camarada. E o tema hoje é quente, né, cara? Eu acho que é um dos grandes mitos aí, quando se fala de performance, que a gente sabe que tem uma visibilidade muito grande, né, cara? Se o cara chegou lá, estava demorando horas e agora está em minutos, pô, esse cara aí tem alguma coisa, né? Tem, com certeza. Show de bola. A verdade é o contrário, né? Estava demorando minutos e agora está em horas, né? Alguma coisa aconteceu. Exato. Tem essa questão, né, cara? O grande objetivo é sempre fazer com que as coisas se tornem mais rápidas, né? Sim, sim. Acho que esse que é o objetivo. E a gente sabe que performance é algo crítico, né? E muitas vezes, cara, um tempo de uma consulta a mais pode representar uma fila maior, por exemplo, de um estabelecimento, uma fila de emissão de nota fiscal, de caminhões. Uma query lenta pode atrasar a folha de pagamento de um governo do estado, por exemplo, né? Então... Pode. A gente sabe bem disso, né? A gente sabe o quanto que é crítico, né, cara? A questão de performance, a questão de velocidade. E acho que tem alguns mitos que muita gente fala que... Ah, muitas vezes o banco está lento, uma query está travada, né? Não respondeu ainda. Fala-se que o banco caiu, o banco travou, né? Exatamente, né? E a gente tem... A gente tem aquela cultura do seguinte. Como você falou, eu tinha uma consulta que rodava, um procedimento que rodava em 10 minutos. Agora está rodando em uma hora. Ah, é alguma query no banco que eu vou dar uma olhada. Tem que ter alguma query que está rodando no banco. Está com lentidão. O que aconteceu, né? A gente tem que pensar o seguinte. O TAN, ele é tudo. Tudo que está envolvendo o banco de dados, você tem que fazer um TAN. Disco, memória, CPU, rede e o banco. Sistema operacional, parâmetros... Os parâmetros de kernel, sistema operacional, parâmetros do banco e o banco em si. Com as queries, né? Os procedimentos da sua aplicação. Eu sei que tudo isso tem que ser envolvido no TAN. Você quer ver um exemplo interessante? Existe um parâmetrozinho chamado backup optimization dentro do RMAN. Você bota ele off. O que ele vai fazer? Você tem lá. Vamos supor que você gere 100 gigas de archive por dia. Então você tem lá 100 gigas de archive. Você botou o backup optimization para off, ele gerou 100 gigas de archive hoje. Gerou 100 gigas de archive amanhã. 100 gigas de archive no sábado. Quando ele vai fazer um outro backup no domingo, ele vai fazer o backup de 400 gigas de archive. 100 de cada dia até o domingo. Porque ele não tira dessa retenção ali o que já foi feito o backup. Então se o backup estava terminando 4 horas da manhã, começou a terminar em cima do horário que você está trabalhando. Então já tem um problema. De repente o problema não está nem em consulta do banco. Está em concorrência com o backup. E premissa número 1 para fazer tânica. Paciência. Acontece de você chegar, entrar em algum lugar, fazer uma consulta, entrar no interprasimento e falar assim, nossa, essa consulta aqui está com um problema. Resolve ela, resolve tudo? Acontece. 10, 20% das vezes que você vai fazer tânica, vai acontecer isso. Normalmente você vai fazer, é um testa e verifica e não funcionou, retira o índice, cria índice, muda, cria a via materializada e particiona a tabela e vê o que vai fazer. São muitas variáveis. Então não pense que você vai entrar numa ferramenta de backup, de tânica, olhar e opa, esse é o probleminha que está acontecendo. Acabou. Resolvi todos os problemas e tânica eu fiz em 15 minutos. Às vezes demora dias ou semanas, né? Exatamente, Ricardo. E, cara, eu acho legal você falar nessa questão de, vamos colocar em camadas, em níveis de tânica. Porque você pode pensar num tânica de SQL, você pode pensar num tânica de instâncias, você pode pensar num tânica de sistema profissional, você pode estar pensando até mesmo em algum ajuste na camada de rede, né, cara? Exatamente. Se houver necessidade. Então existem diversas camadas para a gente poder falar realmente em ajuste de performance, né? E até mesmo internamente dentro do banco de dados, diversas áreas, né? Como você falou, deu o exemplo aí de ajustar, por exemplo, o tempo da rotina de backup, por exemplo, simplesmente mudando um parâmetro. Então são possibilidades que a gente sabe que existem e que eu acho que vale a pena. E aí, Ricardo, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente poder falar aqui que tem algumas ferramentas nativas e oficiais da Oracle, né? Que muitas vezes você requer um tipo de licenciamento específico. E tem algumas ferramentas de terceiros, né, cara? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, cara. Existem algumas ferramentas de terceiros que fornecem um cockpit bem interessante, muitas das vezes já levando em conta essa parte que eu falei de turning de rede, turning de sistema operacional, né, de recurso, por exemplo, CPU, memória, vendo a parte de I.O. dos discos, mas... E a parte de banco também, de consultas, a parte de parâmetros de banco. Mas o que que acontece? Todas elas é igual ferramenta de backup. Todas as ferramentas de backup usam a RMAN. Todas as ferramentas. SQL Developer tem uma abinha lá para você poder verificar a performance. Inclusive, ele tem uns gráficos bem interessantes na SQL Developer. É, o Enterprise Manager, o antigo DB Console, o Express, te mostra, faz uma navegação para você em cima do... de consultas, o que que está acontecendo, plano de execução, ferramentas de terceiros, assim, não vou citar nomes de ferramentas de terceiros, porque são várias que tem aí, 99,9% delas são pagas, e algumas são muito caras, né? Só que, o que que eles fazem? Fornecem um cockpit interessante. Mas esse cockpit eu consigo ver no Enterprise Manager também. Se você tem o Enterprise Manager, que o Enterprise Manager é free, mas você realmente precisa de Tending Pack, Diagnostic Pack, mas o Enterprise Manager é uma ferramenta free. Você vai ter essa... Praticamente todas essas métricas que as outras ferramentas pagas aí estão te dando. Então, tem muita coisa interessante dentro do Enterprise Manager, dentro das views da Oracle. E só para contar uma historinha. O Enterprise Manager, ele surgiu... Muito antigamente existia o que era o... DB Console. Mas não era nem essa ferramenta. Você tinha um... Um console que era um Java, que vinha junto com o cliente, você abria ele, ele tinha uma arvorezinha para você conectar os bancos, né? Só que o pessoal da comunidade da Oracle, de dentro da Oracle, começava a postar vários scripts e pedir determinadas consultas, né? Então, tinha muita coisa sendo pedida e sendo trocada na comunidade. Igual a comunidade da DBO-ACM. E o que a Oracle fez? Ela resolveu pegar esse troço, tudo que estava ali dentro, e falar, pô, vou montar uma ferramenta. Vou pegar essa expertise toda que está aqui e vou montar uma ferramenta. E está aí. Cada dia está melhor, né? A 13C, a Cloud Control, está muito boa. Usar a ferramenta gráfica não quer dizer que você é um DBA, não é aquele DBA... Jotela, né? Não é aquele DBA das antigas raízes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que ela é um complemento. Agora, o que a gente precisa saber é, a hora que ela tem views que te dão performance até de disco. Na nossa maratona, teve lá uma pergunta, como é que eu verifico views de disco? Tem uma vedola aí ou start, né? Eu quero verificar IOPS. Você tem ferramentas no sistema operacional que te dão os IOPS. E detalhe, o TFA já coleta isso tudo para você. Então, você já tem essas ferramentas rodando dentro do seu ambiente. Se você tem um grid... O grid, ele costuma perguntar se você quer instalar o TFA. Ou, às vezes, ele instala automático para você, né? Quando você está fazendo... Quando você dá aquela opção, você marca a opção para ele rodar direto para você, a partir do root. Ele já instala o TFA para você. Dentro do TFA tem coletas e mais coletas de informações do sistema operacional. Então, você tem toda essa gama de informação à sua disposição. É só você usar. Então, está tudo ali. Aí, o stat, VM stat, net stat, top, né? Para quem trabalha com outros... Com Unix, top AS, né? Ora top. Tudo já vem com o seu sistema operacional com o que você precisa. As vedolas do sistema operacional, trace log, tkprof, stat spec, awr, addm, os advisors da Oracle. E, por final, junta isso tudo aí, coloca dentro de uma interfacezinha bonita, interessante para caramba, chamada Interprise Manager, que tem até plugins para poder ser exibido de uma maneira melhor. Para quem gosta de Grafana, existe um plugin do Interprise Manager para o Grafana. Então, ah, não gosto muito da interface do Interprise Manager, aqui tudo é Grafana, aqui tudo é... Tem um plugin do Interprise Manager. Entra na página da Oracle com o Interprise Manager, tem lá, plugin do Interprise Manager para a Grafana. É muito interessante. Excelente, Ricardo. Eu acho que vale a pena a gente reforçar, porque muitos ambientes, muitas vezes, tem, aspectos de... As options lá de performance, diagnóstica, etc. E, muitas vezes, está pensando em alguma ferramenta de terceiros, né, cara? Tipo, usar os habits, usar outras coisas. E aí, a grande questão é... Cara, se você realmente tem Oracle Enterprise, se você tem as options, cara, utiliza o Interprise Manager. A solução nativa, muitas vezes, ela vai ter tudo prontinho ali, cara. E cada vez que passa, exatamente aquilo que o Ricardo falou. Essas ferramentas estão mais completas, estão realmente trazendo muitas informações, estão ajudando muito no dia a dia, né? Eu acredito, Ricardo, que as ferramentas, cara, muitas vezes, economizam aquele tempo de anos ali, criando scripts, né? Procurando scripts de experiência. E, muitas vezes, já consegue trazer aquilo de forma bem eficiente, né, cara? De forma gráfica, etc. Então, isso só complementa e só ajuda, né? Eu acho que a gente tem que entender o que a gente precisa para poder entregar esse projeto mais rápido. Para isso que servem as ferramentas, né? Exatamente. Ao invés de ficar ali manualmente ali, cara, caçando, cara, as ferramentas vieram exatamente para poder ajudar a identificar problemas de performance e poder tratar esses problemas em diversos níveis, né, cara? E vamos lá, Ricardo. Só complementando aqui, fala aí. Não, é aquela coisa. Tem gente que não gosta da interface gráfica. É igual antigamente você ia trocar mensagem. Você tem hoje players de mensagem, você tem Telegram, você tem WhatsApp, porque a DBO sempre tem comunidade nesses dois. Antigamente, você usava o IRC, que era todo texto. Você tinha que fazer conexão, um monte de coisa, era um monte de coisa que você tinha que rodar ali no meio. Hoje, você tem um monte de ferramenta gráfica que faz isso para você. Você, inclusive, pode passar com outros atributos, outras vantagens, e é a evolução que acontece nas ferramentas da Oracle também. Antigamente, era texto, você tinha, por exemplo, você rodava um trace, pedia o Tecaprof para entender aquele trace, Tecaprof dava uma saída para você legível do trace e você começava a ler aquilo ali. Hoje em dia, você já tem isso tudo de uma maneira muito mais fácil. Vamos lá. E cada vez mais inteligente. Exatamente. E vamos lá, Ricardo. Eu acho que vale a pena a gente poder falar aqui um pouquinho das ferramentas em cada camada, né, cara? Quando a gente está falando aí de Linux, né, cara? Sistema Operacional, acho que tem várias ferramentas do Linux em si que já dão algumas pistas, né? Inclusive, da Oracle que coleta informações do SEO também, né, cara? Tem, tem. O TFA, né? O TFA, ele coleta essas informações, né? Então, você tem ele rodando ali dentro. Para quem tem o Exadata, tem o processo do ExaWatcher que fica coletando informações também do ambiente do Exadata em si, na parte de sistema operacional, na parte de recursos que estão sendo usados, né? Então, tem muita ferramenta fora as ferramentas tradicionais. Quando você instala o TFA, né, ou o HoraCheck, né, ele virava para você e falava o seguinte, você tem instalado Netstat, Aeustat, Mstat, Top, você tinha que ter essas ferramentas instaladas que normalmente vêm instaladas, vêm instaladas, né? E, assim, Top é uma ferramenta fantástica, tá? Inclusive, para fazer turning, você abre o Top, verifica se está consumindo muito swap, quem é o maior consumidor de swap, qual a sessão que está consumindo maior quantidade de CPU, aí você entra no banco e verifica o que aquela sessão está fazendo. Então, assim, tem muita, muita informação que você consegue extrair daquela telinha, né, a famosa tela preta do Linux, que a gente chama, né? Daí para frente, dá para fazer muita coisa. Exatamente, cara. Muito bom, Ricardo. Vamos lá, ferramentas aí do nível um pouco mais administrativo do banco de dados, ali, que o DBA tem acesso, né? Eu sei que está muito vinculado às options de diagnóstico e performance. Quais são as ferramentas que a gente consegue utilizar aí, que são meio que nativas, cara, que dão apoio? Tem o ADDM, o AWR, o StatSpec, que nem precisa de licença, né? É mais antigo aí, né? Isso. O pessoal das antigas conhece bem o StatSpec, o StatSpec. Para quem não tem o StatSpec, o StatSpec continua rodando, né? Sem problema nenhum, você tem lá o StatSpec rodando para você. Você tem as DBMSXplan, né? O TLXPLS, que traz o plano de execução para você de algumas consultas. Aí você tem os advisors, advisors de Andu, advisors de memória, né? Fora o Enterprise Manager, né? Que tem bastante informação para você. O AWR, inclusive, ele funciona tanto é... tanto single instance quanto hack, tá? Então, dá para fazer bastante coisa, tá? Exatamente, meu camarada. E muitos profissionais, às vezes, não utilizam, né, cara? O tanto de informação que o AWR traz, né, cara? Para poder identificar gargalos, para poder identificar consulta que consome mais CPU, que consome mais I.O. Cara, tem tanta informação rica ali para você que te dá muitas pistas para poder identificar os gargalos, né, cara? Eu acho que se cada um conseguisse realmente entender a profundidade que a gente tem nesses pontos, eu acho que muitos problemas de performance seriam resolvidos de forma muito mais tranquila, né, Ricardo? Cara, com certeza. Com certeza. desculpa, Guilherme, eu estava lendo a mensagem que você enviou aqui, meus sentimentos aí para todos que estão sofrendo nessa pandemia aí, né, e infelizmente está complicado. Desculpa aí a interrupção. Mas, essas ferramentas, assim, a gente tem que, a gente tem que usar, Guilherme, a gente tem que usar essas ferramentas, as ferramentas estão aí para a gente realmente usar muito, as da hora, como elas são todas free, né, algumas você precisa do Tuning Pack, do Diagnostic Pack. Ah, eu não quero instalar o Enterprise Manager, porque o Enterprise Manager é uma ferramenta pesada, o Enterprise Manager é isso, o Enterprise Manager... Ele é uma ferramenta pesada, sim, né, agora você consegue coletar informação e gerenciar outros bancos, bancos de outros players, consegue gerenciar Firewall, né, você consegue ter, é coletar informação de Firewall, mas se de tudo você não quiser nada, você não tem acesso, SQL Developer vai ter uma abinha lá de diagnóstico, de performance, que ele também te dá bastante informação, né, você não precisa comprar os concorrentes do SQL Developer, porque existem alguns concorrentes aí que a gente sabe que são muito bons, né, mas o SQL Developer é uma questão, sim, para quem sai de algum concorrente desse, né, e cai no PLS, no SQL Developer, você acaba tendo o seguinte, um período de 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 adaptação, depois que você passa esse período de adaptação, você vai ver que o SQL Developer é muito bom, as primeiras versões do SQL Developer realmente eram bem complicadinhas, né, e eu e você, e o JP, a gente teve um detalhe, a gente migrou para Mac, e no Mac não tem essas ferramentas bonitinhas que acontecem no Windows, né, metade delas não tem, inclusive as que tinham, eram bem, é, bem, simples, quase não tinha recurso nenhum, e não, foram descontinuadas, então, no Mac a gente tem, basicamente, a SQL Developer, e é uma, é a melhor ferramenta, assim, comparando, inclusive, com a época que usava o Windows, é uma ferramenta muito completa, muito boa, né, não ver, assim, perder em nada, cara, perder em nada das outras, né. Exatamente, cara, eu também acho, concordo totalmente com o tido aí, Ricardo, e, e eu acho que dá para a gente descer ainda para algumas ferramentas de mais baixo nível ainda, né, Ricardo, que a gente fala aí, cara, a nível de SQL mesmo, de TAN de SQL, de você poder, poder utilizar um explainplan lá para ver o plano de execução, de poder usar um SQL Developer, de poder usar um TKProf, de conseguir habilitar os traces lá para poder analisar o que que está rolando nas queries, no plano de execução especificamente, né, então tem muita coisa também a nível de SQL, a nível de ferramenta, né. Sim, tem um detalhe, sim, as pessoas, acontece muito, muito do seguinte, as pessoas acabam não, não, não dando muito, muita importância para o suporte da Oracle, vou explicar porquê que eu estou falando isso, a gente só entra no suporte da Oracle para baixar um patch, para poder abrir um chamado, para pesquisar algum erro que deu, né, só que no suporte da Oracle existem alguns scripts, além dos que já vêm com Oracle, dentro do RDBMS Admin, você tem uma, do Oracle Home, RDBMS Admin, tem uma série de SQLs, sim, para praticamente tudo que você precisar, status pack é por ali que você instala, é por ali que você gera, gera reports, é por ali que você apaga, que você configura job, e tem, como você disse, o X-Plane-Plane, né, tem, você consegue fazer um trace da sua sessão, né, você roda o SQL como se ele fosse um trace, então ele, ele te dá quantos gets você tem, quantos, quantidade de SQL recursivo, o que que ele está fazendo, se ele está, a quantidade de leituras, leituras em disco, leitura em memória, traz bastante coisa, né, e tem, existe, se vocês pesquisarem lá, SQL performance, dentro do, do suporte da Oracle, tem uma ferramenta, se não me engano, SQL explain, que é SQL HC e SQL T, vocês podem pesquisar lá, dentro, verificam performance, eles rodam, o AWR, rodam algumas ferramentas, verificam algumas views, você só precisa ter, em algumas o ID da sessão, em outras o SQL ID, e ele, ele traz para você, um resumo, de tudo que pode ser feito, com aquele SQL, é muito legal, é muito interessante, tá, então assim, é, a gente acaba não, não entendendo, pesquisa, entra no, no, no suporte da Oracle, no MetaLink, pesquisa um dia, SQL performance, tools for SQL performance, você vai ver, existem duas ferramentas da Oracle, que são muito boas, elas estão sempre sendo atualizadas, tem muita coisa interessante ali dentro, inclusive elas, se eu não me engano, uma delas já faz parte do, do, o autônomo, é, Health Check Framework, né, o HF, se eu não me engano, uma delas já está fazendo parte, mas assim, tem bastante coisa, e é o que você falou, é, primeiro passo, você tem que entender como é que você faz, um explain plan, né, fazer um auto trace, né, e, para poder mexer na parte de consulta, né, é, e assim, e pesquisa essas ferramentas, são muito boas, tá, essa dica me ajudou bastante, tá. E, Ricardo, eu quero entregar um bônus aqui para o pessoal, cara, que está assistindo esse conteúdo, eu sei que, pessoal, são muitas informações, tá, a gente está falando de, de dezenas de ferramentas aqui, cara, de diversos níveis, tanto a nível de SEO, a nível de banco de dados ali, um pouco mais na mão do DBA, a nível de SQL, realmente, de você entrar a fundo ali, o desenvolvedor mesmo pode estar utilizando, mas eu quero entregar um bônus, que é uma dica importantíssima, muitas vezes, um problema de performance, ele pode estar ligado a você não estar seguindo as boas práticas do banco de dados Oracle, então roda sempre um hora cheque, roda um ex-cheque, porque muitas vezes, cara, vai ter coisa ali que você deveria estar fazendo como boa prática, como recomendação, você não está fazendo, e seu ambiente está sofrendo por conta disso. Então, quantas vezes a gente já viu, né, Ricardo, problemas às vezes no storage do ex-adata, que saia lá um ex-cheque, que é uma validação ali de, basicamente, de boas práticas, que traz uma nota, né, você até citou ele aí, né, o automatic framework lá, o atual, ele é o AHF, né, e que muitas vezes é uma coisa simples, cara, que a gente pode estar rodando, verificando as recomendações, e muitas delas pode trazer também benefício de performance, né, Ricardo? Sim, sim, ele traz, traz bastante, bastante coisa interessante, como você falou, de patch, de ajustes que precisam ser feitos, ajustes em parâmetros de banco, parâmetros de memória, né, e assim, além, além de você rodar o hora-cheque, o ex-cheque, dá uma olhada sempre nas atualizações que saem, na versão, antigamente, o que que acontecia? A versão 10.2.0.4, ela foi uma versão que, veio resolver um monte de problema, mas ela criou alguns outros problemas, que ela mudou, mudou algumas coisas de, de consulta, quando você faz consulta com várias tabelas, e aqueles, eu colocava assim, eu tinha, tinham colunas de uma tabela e de outra, que eu não precisava referenciar qual o nome da tabela, antigamente, porque ela era, ela era única, depois acabou que, parou um monte de consulta, porque as pessoas não escreviam os SQL, eles corretamente, não é porque a Oracle resolveu da cabeça dela, qualquer outro banco, era do jeito que a Oracle faz hoje, você tem que botar o nomezinho da tabela, ponto, o campo, só que o pessoal achava, poxa, o Oracle não precisa, eu vou fazer sem, aí quando veio a 10.2.0.4, veio, teve algumas mudanças dessas, só que a 10.2.0.4, ela introduziu um problema de lentidão, no x8.664, no Linux, 64 bits, aí saiu a versão 10.2.0.5, então assim, a Oracle de vez em quando, ela lança atualizações, exatamente para poder verificar algum problema de lentidão, sistema operacional, tem pets para poder, por causa de algum problema de lentidão, então assim, tenha sempre o seu ambiente atualizado, fora a questão de segurança, não preciso nem dizer nada, que a quantidade de, alertas de segurança que existem no Linux, em qualquer banco de dados, em qualquer sistema operacional, é muito grande, então tenha sempre em mente, você ter essas atualizações, ter um cronograma de atualização para ser feito, e atualiza, porque isso vai melhorar a performance, vai melhorar a segurança, e siga, como o Guilherme disse, a dica de ouro aí, hora cheque, exa cheque, ou autônomo, o HF, roda o HF, dentro dele já tem hora cheque, exa cheque, já tem tudo, roda porque você vai precisar, lá dentro tem um monte de dica interessante. E pessoal, isso aqui, não se assustem, é basicamente um bate-papo, falando sobre um pouco da nossa experiência, de mais de 15 anos aí, né Ricardo? Atuando muitas vezes, falando, banco talento, cara, consulto, banco caiu, travou e tal, e a gente buscou durante todos esses anos, várias ferramentas, e cada ano que passa, surgem ferramentas novas, e o nosso objetivo aqui, realmente está compartilhando aqui com vocês, tá? Quem é aluno, pessoal, fica tranquilo que quem é aluno da preparação do OCP, o Oracle Database do Básico Avançado, lá tem um módulo só de performance, que a gente fala um pouco sobre essas metodologias de performance, sobre diversas formas de você otimizar a performance do seu banco de dados. Para quem não é aluno, eu quero fazer um convite especial, que nós vamos fazer a imersão Oracle Database. Então, nós vamos fazer um evento inédito, tá? que vai acontecer no dia 19 de abril, tá? Então, se você não é um aluno da DBOSM, cara, nesses workshops que nós fazemos gratuitamente, a gente consegue abrir a nossa tela, mostrar temas de performance na prática, mostrar as ferramentas em ação. Então, muitas vezes no podcast aqui, a gente faz várias dicas, a gente pode contribuir, a gente tira dúvidas, fala as possibilidades que existem, mas nos workshops, realmente, que a gente consegue te ajudar, tá? Então, eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você se cadastrar na nossa imersão ao Oracle Database, que vai ser um evento, realmente, que vai mudar o seu patamar, cara. Você vai colocar a mão na massa, e a gente sempre gosta de frisar, o nosso objetivo é simular projetos reais na prática, tá? Então, não é simplesmente chegar lá, ficar passando aquele monte de slide, cara, não. O objetivo é, vamos colocar a mão na massa, vamos simular projetos reais, inclusive de performance, né, Ricardo? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, Guilherme, estou aqui com o HF aberto, né? Para quem quer procurar no suporte, o DocID é 2550798.1. Olha o que ele tem dentro dele. TFA, hora check, exa check, proc watcher, que ele verifica os processos, performance diagnóstico, a nível de sessão. Events, Manage Logs, Alert Summary, DBG Level, History, tudo voltado a banco de dados, e tem duas ferramentas que eu acho que são bem interessantes. Uma é o OS Watcher, o OS Watcher é uma ferramenta que a Oracle tem, que ela faz o seguinte, ela fica de x em x segundos, minutos, coletando como é que está o top, como é que está o NetStat, como é que está o IOStat, um VMStat, e ela fica coletando isso, depois você consegue gerar um gráfico disso aí para você, de como é que estava o seu ambiente no momento de um crash, por exemplo. E tem uma outra ferramenta chamada Oratop, que a gente tem até uma aula sobre isso, que ele é o top, mas de processos do Oracle. Então, você conecta ele no banco de dados, e ele te dá o top dos processos do Oracle, que nada mais é, nada mais, nada menos do que aquela aba, embaixo do gráfico de performance, de sessões que a gente tem do Enterprise Manager, tem lá, assim, os top SQLs, e as top sessions. É exatamente aquilo ali, em formato texto. Ele te dá para você exatamente aquilo ali, só que em formato texto. São duas ferramentas muito interessantes. Muito bom, Ricardo. Tem aqui, cara, uma dúvida aqui do Bruno Michel, do SQLHC, que é o SQL Health Check. Ele está perguntando se é a ferramenta Oracle, que o Ricardo comentou. Uma delas. Essa é uma delas. E tem a outra, é o SQL T-Explain, que é o doc ID dela, é o 21-51871. Decorou, cara? Não, estou com a lembra. Não, de cabeça. Eu já estava preocupado, cara. Você está decorando agora os doc ID, o hora atrás você já decorou todos. Trocando nome de filho, já. Rapaz, ainda bem, cara. 21-51871.1. É uma ferramenta muito interessante também, tá? Tanto o SQLHC, quanto o SQL T-Explain. Muito bom, Ricardo. Perfeito, cara. A Márcia Lafão colocou aqui, Ricardo, por favor, repete o número. Não sei se foi dessa nota específica que você falou, se você falou de mais alguma. Vamos falar das duas que eu falei. O SQL T-Explain, 21-5187.1. É SQL T-Explain. Já o AHF, que é o Autonomous Health Check, é Health Framework, né? Que é o substituto do TFA. Ele junta o TFA com o hora-cheque, o exa-cheque, com mais um monte de ferramenta. A nota dele é 2550798.1, que é o AHF. Exatamente. Muito bom, Ricardo. Pessoal, para quem é aluno da comunidade da BLCM, quem está na nossa comunidade de alunos, podem colocar suas dúvidas lá também, tá? Muitas vezes a gente consegue compartilhar esses docs por lá. E o nosso objetivo, muitas vezes, para esse podcast é mais ter um bate-papo aqui. Às vezes a gente não consegue passar todas as informações tão estruturadas assim. Beleza? Ricardo, acho que fechamos aí, né, cara? Falando de diversas ferramentas, acho que foi até muita informação para o pessoal absorver, né, cara? Foi, foi sim. Mas é prática. Pega o que a gente falou aí, começa a ler um pouquinho, começa a dar uma olhada, e é bem interessante, tá? Muito bom, Ricardo. E vamos preparar, Carol, alguns temas de performance, né? Eu queria que o pessoal deixasse aqui nos comentários desse vídeo o que vocês gostariam de ver dentro da imersão hora com a database. A gente vai ter uma aula lá que a gente vai falar sobre performance, dependendo do que você colocar aqui. Quem sabe o seu tema pode ser uma coisa que a gente pode colocar um exemplo prático ali de performance para poder compartilhar. O Gustavo Lopes, acabei de chegar, pode deixar essa live salva? Quero ver do começo. Gustavo, essa experiência aqui vai estar disponível no nosso canal, a gente vai publicar lá, e também vai estar disponível nas plataformas de podcast. Então, assine lá, a DBO-SM no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Podcast Addict, para você não perder nenhum tipo desses conteúdos. Mas pode ficar tranquilo que esse material vai ficar salvo aqui. Mais de meia hora de bate-papo com vários insights, várias dicas aí que podem te ajudar quando o problema é performance. Não é não, Ricardo? Com certeza. Com certeza. E essa, eu acho que esse é o diferencial grande da DBO-SM, né? A sua dúvida pode virar um podcast, pode virar uma aula, pode virar um caso de estudo, pode virar um exemplo prático numa maratona, numa imersão. Né? É por que não? E, cara, eu vejo que nos tempos que a gente vive hoje, Ricardo, o curso, cara, virou commodity, informação virou commodity, a informação está aí, a documentação está aí, docs.orica.com, todo mundo acessa. O que a gente compartilha? Experiências, cara. Isso. Que é o diferencial, né? A primeira entrevista que você fez no canal, tive a honra, tive o prazer de ser a pessoa entrevistada. E nela, eu falo uma coisa que meu pai falava há muitos anos atrás. Meu pai já está aposentado há alguns anos, ele falava há muitos anos atrás. Na época que ele começou a trabalhar, quem tinha informação era o rei. Né? Quem mandava era quem tinha informação. Então, o cara que sabia muito, muito, ele tinha feito um milhão de cursos, ele era o manda-chuva. Hoje não, hoje a informação está aí, é o que você falou, docs.orica.com. Nenhuma informação que a gente tem, você não vai ver ela no site oficial da Oracle. Todas as laboratórias nossos, tudo é baseado na documentação oficial da Oracle. Então, ninguém tirou, assim, a gente tira os laboratórios da cabeça, né, lógico, é porque a gente não faz aquele modelinho quadradinho de é, ctrl-c, ctrl-v, não tem isso, mas está tudo baseado num documento da Oracle com um link, normalmente tem um link do documento da Oracle que a gente usou como referência. Só que hoje, quem sabe o que fazer com essa informação, que é o rei. O que é a informação, está aí. a pessoa vai pegar, como é que resolve o hora 0060, que é o deadlock lá. O cara vai ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, acabou. Na hora que der um hora 0060, ou um 1555, que é do snapshot to old, ah, não, é só aumentar um do. Vai aumentar a do, vai chegar um tero e não vai resolver. Porque ele só fez ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, e não entende. Então, quem sabe fazer, quem sabe usar a informação, é que hoje realmente é quem tem o poder. A informação é pública. Exatamente, cara. Muito bom, Ricardo. O Gustavo colocou aqui, eu já vi quase todos os seus podcasts. Parabéns pelo conteúdo. É o melhor canal para adquirir conhecimento. Conta com a gente, meu irmão. Nosso objetivo, eu fico feliz em ver isso. E o nosso objetivo, é realmente... Exatamente, cara. Eu acho que isso que é o legal, a gente poder compartilhar um pouco o que a gente faz na consultoria aqui, compartilhando conhecimento, trazendo para vocês informações diretamente do campo de batalha. Ricardo, fechamos aí, cara? Fechou. A não ser que tenha mais alguma dúvida. Acho que não, cara, já respondemos todas. Não, fechou. E, pessoal, se você for um aluno da DBOCM, cara, fique ligado lá dentro da comunidade, coloque sua dúvida lá, que a gente sempre privilegia quem é aluno para poder responder as dúvidas, tanto de qual tipo de treinamento você faz parte, seja da comunidade apenas, que é o nosso Netflix, seja da preparação do OCP, seja do DBLOCM Club, que é o nosso programa mais completo. Então, se você participar também de um bootcamp individual, de backup, de autônomos, cara, coloca lá que a gente vai conseguir estar respondendo. A Márcia, parabéns aos dois, excelente. Show de bola, Márcia. Muito obrigado pela participação e conta com a gente aí nessa jornada. Exato. Ricardo, fechamos por aqui, cara. Grande abraço e até a próxima, cara. Falou, gente. Valeu, tchau, tchau.